Música Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal. Estou super animada, mas o motivo do vídeo não é nada animado. Hoje é terça-feira e hoje, na verdade amanhã, começa a minha semana de provas. Então eu resolvi compartilhar com vocês como funciona a minha rotina na semana de provas, que é uma coisa assim um pouco louca. Por exemplo, espinhas surgem na minha cara e olha só o estado que está no meu quarto. Olha isso, uma zona cheio de post-its na parede. Aí aqui ó, tem planner, aqui tem coisa de resumo. Enfim, eu vou mostrar tudo pra vocês, vou mostrar também como eu estudo, qual é o meu método de estudo mais ou menos, como é que eu me organizo, muita gente me pediu também. Acho que vocês estão vendo que não tem tanta organização. Mas agora eu tô indo pro curso de inglês, porque além de faculdade, tem curso de inglês, tem autoescola e tem blog, tem academia. Então assim, eu aprendi nessas últimas semanas, principalmente nessa última semana e nessa, que ou você é fit, ou você tem canal no YouTube, ou você quer aprender a dirigir, ou você faz faculdade. Porque assim, tudo tá ficando um pouquinho complicado e a Milena está parando de exigir. Cheguei da rua agora e vou voltar a estudar. Tô estudando algumas matérias que eu considero mais difíceis, sabe? Que tem um pouco mais de dificuldade já há um tempo. Algumas não tô estudando tanto, mas aí vou estudar essa semana. E amanhã eu tenho duas provas. Eu tenho prova de jornalismo político, econômico e financeiro. E tenho prova de ética e legislação jornalística. Essas duas matérias, como é muita teoria, eu já tava estudando há algum tempo. Então agora eu meio que faço uma revisão de pontos principais. Então eu sempre faço um pequeno resumo das coisas que, tipo, eu preciso saber, das coisas que, né, eu preciso estudar. Porque se eu não anotar, eu não lembro de nada. É impressionante. Ó, esse aqui é o meu resumo do início do período, das coisas que eu tenho anotado desde o início do período. Tem meu caderno também, mas no meu caderno é muita bagunça. Então aqui eu concentro tudo bem certinho. Faço aqui uma página de revisão, tá vendo que, tipo, aqui já tem bem mais conteúdo do que tinha aqui. Porque eu dou uma enxugada, sabe? Algumas coisas que eu já sei, eu não preciso anotar tanto. Aqui eu vou botando as coisas que são mais importantes, tipo, que eu acho que são mais importantes. Que tem mais possibilidade de cair na prova e tal. Quarta-feira! Hoje começa oficialmente a minha semana de provas. E eu acabei de chegar na academia, deixa eu ver assim, porque essas piques estão me incomodando. Eu já fui pra academia porque eu tinha um professor que ele falava que se você faz, tipo, 30 minutos de exercício, você fica mais concentrado. Não sei se você fica mais concentrado, mas que eu fico mais disposta, eu fico depois da academia e tal. Mesmo tendo perdido um pouquinho de tempo do estudo, perdido, ganhei um pouco porque ganhei mais disposição pra continuar estudando. Mas é isso, tem aqui, ó, uma mesa bagunçada me esperando, estudo me esperando. E, enfim, tem outras coisas pra fazer também, tem que fazer dever do curso, que tá ali o livro, ó. Tem que editar vídeo pra vocês, que tá aqui, ó. E é isso, bora! Hoje eu vou estudar um pouco pra matéria de sexta-feira, que é produção gráfica. E eu não sei que vai cair na prova de produção gráfica, porque é muito prática. Mas eu vou dar uma olhada nos slides, porque eu também não anotei muita coisa. Não sigam esse exemplo, não estudei assim. Eu ia falar que eu tenho pouca coisa anotada de produção gráfica, mas, ó, até que tem bastante coisa anotada, hein, gente? Achei que eu não fosse ter nada pra estudar. Ó, tem algumas cinco páginas. Tô saindo agora pra faculdade pra fazer as duas provas, me desejam sorte. Ontem eu fui pra faculdade e esqueci total de filmar, porque eu tava super focada em estudar. Então, vou tentar filmar hoje, mas não garanto. E é isso, estou indo para a prova. Falei que ia estudar no ônibus, estou ouvindo música, quem mais faz isso? Eu falo assim, vou ler um livro, vou acabar de estudar, vou dar uma revisada na prova. Tá um negócio aqui, ó. E eu aqui ouvindo música e vendo malhação. Tá passando malhação na televisão do ônibus. Bom dia! Quinta-feira, quinta-feira estou perdida, mas acho que é quinta-feira. Ontem eu não ia desistir depois da prova, eu tava, tipo, muito cansada. Eu tava com o olho vermelho de tão cansada. E hoje tá até um pouquinho inchada aqui, ó. Fiquei bem tensa ontem na prova, fiquei bem nervosa. Tipo, a prova tinha duas questões valendo quatro pontos, cada uma apenas. Apenas. Só tinha duas questões na prova. Mas enfim, hoje é um novo dia, temos novas provas amanhã. Então, eu vou estudar, mas também vou dar uma relaxada, porque senão não vou aguentar. Então, hoje são 7h25, por exemplo. Então, eu tô aqui, ó, ainda editando vídeo. Depois vou pra academia. Tava aqui editando vídeo pra vocês, já tomei banho e percebi que eu tenho que sair meia hora pro curso de inglês. Sendo que, tipo, eu não fiz desde casa. E tem bastante coisa pra fazer, então não vai dar tempo de eu fazer tudo. Tenho que estudar ainda pra prova de amanhã. E de tarde eu vou comprar brinquedos. Vou mostrar pra vocês. Mas é isso, estou correndo, estou atrasada. Então, se eu esquecer de falar aqui com vocês, estou indo para o curso de inglês. É o mesmo dia ainda, não, não esqueci de gravar quinta-feira hoje, né? Quinta-feira eu tô saindo pro curso. Mas é porque eu não sei se eu vou com essa blusa que eu tô agora ou com essa aqui. Tá muito calor e eu não tô conseguindo decidir, sabe? Porque eu tô com medo de sentir muito calor com essa, mas eu tô ficando incomodada com essa. Talvez eu vá com outra que não seja essas duas. Saí do curso e fui comprar presente de doação, porque tá chegando o dia das crianças. E assim, eu acho que tem uma certa coisa por aqui que rola meio que é... Ah, eu não vou falar que eu tô fazendo trabalho... Trabalho não, né? Que eu tô fazendo doação, que eu tô fazendo coisas do bem, porque vão achar que eu tô querendo me exaltar e tal. Acho que tem esse lado do pensamento. Mas acho que também a gente tem que pensar pelo lado de tipo, poxa, quanto mais a gente divulgar que a gente tá fazendo coisas pras pessoas, é melhor porque as pessoas se inspiram e falam, nossa, que legal, porque eu tô fazendo isso, vou de repente fazer também. Fui comprar presente pras crianças, porque eu sempre adoto crianças nos dias das crianças e muita gente faz isso. Então procura na sua cidade. É, menina, assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade, frase da minha mãe. Procura na sua cidade, vê se tem alguma coisa assim, porque é bem legal de você ajudar. A maioria dos lugares, ou muitos lugares, fazem esse tipo de recolha de presente, de adoção. Né, mamis? Eu e mamis sempre fazemos. E agora a gente vai comprar comida fit. Né, mamis? É pra você, né? Acabei de chegar em casa agora, são 5 horas da tarde e agora que eu vou começar a estudar pra minha prova de amanhã. Acho que nunca tinha acontecido isso comigo na vida, de tipo, estudar na véspera, sabe? Antes da faculdade, porque aí quando você entra na faculdade as coisas ficam um pouquinho diferentes. Mas é isso, vou passar a noite basicamente estudando produção gráfica e eu já estou com sono. Bom dia, mundo. Sexta-feira e eu marquei a autoescola 7 horas da manhã, ou seja, eu acordei 5h40 e são 6h12 nesse exato momento. Eu tô morrendo de sono e eu tô muito cansada já. Bom, eu nem falei com vocês de noite, né? Mas eu fiquei estudando pra produção gráfica, fiquei estudando pra minha prova de segunda-feira, pra tentar adiantar o final de semana, porque eu também quero gravar vídeo pra vocês. Mas eu não estudei quase nada. E é isso, vou pra autoescola agora. Quando eu voltar eu tenho que ir pro curso de inglês, quando eu sair do curso eu tenho que ir pra dentista. E depois da dentista, talvez sobra alguma hora pra eu estudar. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não sei vocês, mas todos os dias de manhã, assim, que eu tenho que sair muito cedo, eu fico naquele dilema. Olha a minha cara, o tamanho da minha olheira. Quero passar maquiagem, mas aí a preguiça tá muito grande. Aí eu não sei o que eu faço, e eu tô aqui parada fazendo nada, falando com vocês só. Então, oi, gente. Amanda tá dando aula pra gente da matéria que eu falei que é super chato de estudar. Então, pessoal. Estudando para a teoria do jornalismo. Eu vou marcando aqui as partes que eu acho mais importantes e vou passando pro meu resumo de acordo com as minhas palavras, de acordo com as coisas que eu entendi. E aí eu amo essas canetas coloridas, ó, gente. Pode ser caneta assim como essa, mas pode ser aquelas canetas que tem cheirinho, qualquer cor vale. Mas eu vou colocando com tons diferentes as coisas que eu acho que são importantes. Tá vendo que eu coloco algumas coisas destacadas com a caneta normal. Mas eu vou botando várias cores, porque isso me ajuda bastante na hora de estudar, de ler isso tudo depois. Domingo! Faltam três dias para acabar a minha semana de prova. Estou feliz por causa disso e triste porque eu tenho que estudar pras duas. Eu não falei depois com vocês, né? Ó, fiz minha unha. Amei esse esmalte. Isso não é o foco do vídeo. Eu vou continuar a estudar a teoria, porque eu não consegui finalizar ontem. Minha intenção era ter finalizado. Mas eu não tava entendendo e eu comecei a ficar cansada. Eu tava estudando desde cedo. Parei, era umas quatro e pouca. E aí fui curtir a vida. Comer. Segunda-feira, começando uma semana. E na verdade, continuando esse vlog semanal. Ontem, eu não lembro onde parei de filmar. Mas tudo bem, vamos seguir daqui. Ó, a dica da Milena da vida é sempre procurar coisas de diferença. O professor sempre cobra coisas de diferença. Então eu já anoto a coisa da diferença. Aqui, ó. Várias diferenças, porque é clássico de professor. Olha o que eu estou fazendo em plena semana de provas. Gravando vídeo. Que na verdade já vai estar no ar. Porque eu tenho que botar ele amanhã. Por isso que eu estou gravando hoje. Uma mistéria tentando consertar meu tripé. Porque deu um probleminha. E aqui, ó. Eu gravo sempre no meu play. Que é aqui embaixo. Aí eu gravo ali naquela parede. Estou indo para a faculdade agora. Porque meus amigos vão estudar. E aí eu estou indo um pouquinho mais cedo para estudar também. Consegui gravar o vídeo. Já que eu estou conseguindo acabar de estudar. Só que estou morrendo de medo dessa prova de agora. Organizado. Super. Nem dá pra ver. Olha o resumo do outro. Bom dia, terça-feira. Bem linda. Já comecei meu dia. São sete horas da manhã. Já estou aqui estudando. Tenho muita coisa para fazer hoje. Porque eu tenho curso. E eu tenho prova hoje. Eu tenho que fazer um trabalho para a prova. Ou seja, uma parte da prova. Então, estou aqui. Porque se for para estudar sem fazer máscara facial, a gente nem estuda. E hoje é a última prova dessas semanas de prova. Semanas? Parece uma infinidade. Dessa semana de prova que vocês estão acompanhando. Então, animada. Esperançosa. Acabei de chegar em casa agora, gente. Da última prova de jornalismo digital. E é isso. Acabou minha semana de provas. Foi longa. Foi dura. Foi difícil. Mas chegamos ao fim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like para mim. Que é super importante. Eu posso fazer mais vezes. Em mais semanas de provas. Mostrando mais para vocês. Também não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não é inscrito. E ativar o sininho das notificações. Porque às vezes o YouTube não avisa que tem vídeo novo. E aí você é notificado. E sabe que tem vídeo novo por aqui. E é isso. Continua acompanhando todas as novidades que tem aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.